Na Serra do Mar, aqui no Paraná, na aeronave estavam três homens, dois eram servidores do Estado. A aeronave de pequeno porte, fabricada em 1974, saiu de um moarã mais sete da manhã de segunda-feira com destino a Paranaguá, no litoral do Estado. O avião fez uma parada em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, mas depois, por volta das 10h14 da manhã, desapareceu do radar na altura de Guaratuba. A falta de comunicação com a aeronave foi detectada pelo Sindacta, que acionou o corpo de bombeiros. Três pessoas estavam a bordo, o piloto Jonas Borges Julião e dois servidores do Estado, Heitor Guilherme Genovell Jr., conhecido como Juninho do Posto, e Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste. O mau tempo impediu que os bombeiros seguissem com as buscas durante a noite, mas elas foram retomadas. A Força Aérea Brasileira continuou com os trabalhos, utilizando um avião equipado para esta finalidade. Bom, gente, vamos trazer para você aqui na tela a rota feita pelo avião, que deveria ter sido feita desde que ele chegasse em Paranaguá. A saída foi às sete horas da manhã de Humuarama, região noroeste do Estado, e tinha como destino o litoral do nosso Estado. O desaparecimento aconteceu às duas da tarde. A repórter Mariana Aloturco está no aeroporto de onde saiu o monomotor ontem pela manhã, na cidade de Humuarama. As buscas estão sendo realizadas e acompanhadas por lá, já que dois servidores do Estado são da região noroeste. Mariana, boa tarde para você. Oi, Manu, oi, Evandro, muito boa tarde a todos que nos assistem. Então, estamos aqui no aeroporto regional Orvando de Carvalho, aqui na cidade de Humuarama. Fica mais ou menos a 160 quilômetros da cidade de Maringá, 550 da cidade de Curitiba. Foi daqui que o voo que está desaparecido saiu, por volta das 7h50 da manhã da segunda-feira, com destino a Paranaguá. Eu conversei com alguns familiares, realmente todos estão muito abalados, principalmente a esposa do piloto. Ela realmente não conseguia conversar com a gente, pois chorava bastante. Claro, estão todos aí na expectativa por notícias. Eu conversei com o Ronaldo, o Ronaldo é um amigo de 20 anos desse piloto. Ele conversou, falou que ultimamente, no último ano, na verdade, o Julião estava se dedicando realmente à carreira de piloto. Já teria feito várias vezes esse voo, então que ele já poderia ser considerado até mesmo experiente. Então, agora todos esperam por notícias. A gente segue a RIC TV, segue acompanhando. A gente sabe que a Fernanda Xavier está no litoral acompanhando as buscas que estão sendo feitas, tanto pelo ar quanto por terra, por uma equipe realmente que está empenhada em encontrar esses três homens que estão desaparecidos desde a tarde de ontem. Então, aqui a gente espera, né, Manu e Evandro, que realmente venham boas notícias pela frente. Obrigada, Mariana Loturco, pelas informações lá da região noroeste do estado. Muita dificuldade nessas buscas, justamente por conta da área onde o avião desapareceu. A gente tem a tela que mostra, mais ou menos, o local onde todo esse trabalho está acontecendo, no litoral do nosso estado. Então, uma área muito grande que pega a região de Morretes, de Paranaguá e também pertinho ali de Guaratuba. Neste momento, agora à tarde, são cinco aeronaves que estão trabalhando nessa busca. Também 16 agentes do Corpo de Bombeiros trabalhando na busca terrestre. E também o Falcão 12, que está trabalhando com buscas em infravermelho. Vamos para lá, então, com a Fernanda Xavier, que vai conversar com a gente ao vivo. Ela que está desde ontem no QG, né, de atuação aí para essas buscas, tentando trazer as informações para a gente, nós que estamos aqui na capital paranaense. Fer, boa tarde para você, bem-vindo ao live. Boa tarde, Manu, para você, para o Evandro e para todo mundo que está nos acompanhando. A gente volta mais uma vez na programação da RIC TV, trazendo as atualizações das buscas que continuam aqui na região da Serra do Mar. Como você comentou, a nossa equipe chegou ontem no litoral do estado. Tentamos acessar, então, a estrada que chega em Guaratuba, onde nós estamos agora, a região onde as buscas estão acontecendo, porque é a Força Aérea Brasileira que está comandando de forma oficial as buscas na região. Então, como você bem comentou, o governo do estado divulgou uma nota, né, falando que nesse momento, aí no período da tarde desta terça-feira, cinco aeronaves vão sobrevoar a região para tentar localizar esse avião que desapareceu na manhã de ontem. Porém, o corpo de bombeiros do 8º Grupamento, aqui no nosso litoral do estado, junto com o Gouche, que veio, então, da capital, já está realizando as buscas também desde cedo. Eles estão realizando esse auxílio, né, de forma terrestre, auxiliando, seguindo os comandos da Força Aérea Brasileira. Inclusive, agora a gente conversa ao vivo, de forma exclusiva, com o Tenente Pedro. Estão trazendo as informações dos últimos momentos. Tenente, obrigada pela participação aqui na RIC TV. Quais informações, atualizações, vocês seguem nas buscas, né? Até agora, nada foi encontrado. É, seguimos nas buscas aqui, através das ações terrestres, né, reiterando a Força Aérea Brasileira, que tem responsabilidade dessa operação. E as nossas ações estão sendo comandadas aqui, então, pelo Corpo de Bombeiros do Litoral, né, o 8º Grupamento de Bombeiros. E tivemos esse direcionamento agora pela manhã. Nós estamos realizando essas incursões através das estradas, né, e as suas adjacências também do rio, aqui que tem na região, coletando informações com os moradores, né, no máximo que eles puderem nos informar. Principalmente quanto à percepção de ruído, algum barulho, né, que é estranho a eles e que possa ser característico ao ocorrido, para que a gente consiga pormenorizar a coordenada que nós temos como ponto de último avistamento, o último ponto do radar da aeronave, né, a partir do qual estão sendo feitos esses sobrevoos da aeronave e a incursão das nossas equipes. Perfeito. E a Força Aérea que está dando também esse comando, essa troca de informações, para que vocês possam chegar até o local mais preciso. É, essas informações estão sendo trocadas ali com o posto de comando, né, na sede em Paranaguá, né, com os oficiais ali do Corpo de Bombeiros que estão comandando essa operação, né. E eles nos repassam ali à medida do possível, também há bastante dificuldade de comunicação, né, pela região aqui, para que nós possamos atacar os pontos ali que forem de maior relevância. E, Tenente, uma questão, né, vocês estão de forma terrestre auxiliando nessas buscas. É uma região bastante complexa, né? Bastante. Aqui é a região da Serra do Mar, né, a vegetação de mata atlântica, né, estão muito fechada e, inclusive, até perigoso para as equipes entrarem, né, de uma maneira deliberada na área de vegetação. Então, a gente precisa realmente de um ponto com informações realmente relevantes para colocar as equipes dentro desses locais, né, da vegetação. Tenente, para a gente fechar, então, temos equipes aqui de Curitiba, né, vocês do GOLS, também de Guaratuba, Morretes, essa união aí do litoral auxiliando no dia de hoje. Isso, é, o Corpo de Bombeiros está atuando dessa maneira, né, através da gestão aqui do Corpo de Bombeiros do Litoral, do oitavo grupamento de bombeiros. Ontem já foram realizadas buscas preliminares pela equipe de Morretes, né, que pertence aqui ao oitavo grupamento de bombeiros. E hoje, né, a nossa unidade, o GOST, veio aqui em apoio ao oitavo grupamento para realizar, para somar, né, nessas atividades de busca. E as atividades de busca seguem até o final da tarde? Depende muito do tempo? Como é que é essa questão? O sobrevoo, ele é muito condicionado pelo tempo, né, Então, a Força Aérea, né, mais uma vez que faz toda essa gestão. Há aeronaves também, né, do Baterão do Polícia Militar de Operações Aéreas à disposição. Inclusive, era uma das intenções do comando, né, realizar a incursão das equipes com as aeronaves do Estado no cume da Torre da Prata, para que pudesse ser feito sobrevoo com drones. O voo com drones também acaba sendo dificultado justamente pela ação das outras aeronaves, né, mas as atividades, elas transcorrem pelo menos durante todo o dia, né, aproveitando a luz do dia, e de acordo com as orientações da Força Aérea, que foi possível realizar durante a noite. Perfeito. Muito obrigada, tenente. Então é isso, Manu e Evandro. A gente segue aqui trazendo atualizações, né, a qualquer momento para vocês, nossos telespectadores, durante a programação da RIC TV. Nós seguimos aqui, então, em Guaratuba, acompanhando principalmente aqui, então, as buscas que estão sendo realizadas de forma terrestre pelo Corpo de Bombeiros. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Fer, pelas informações. Todo o nosso time continua acompanhando tudo isso, claro, e qualquer atualização a gente traz ao longo do RIC Notícias Live. Agora imagina só essa história. Você vai no supermercado, na fe...